Caramba! Se desce, né? Aí ia dar ótimo. A gente precisa ir armado pra fazer assaltos, assim. Não, essa master aqui é pra arrombar o caixinha. A master pick, ela dá mais dinheiro no caixa. É tipo assim, você vai sem a master pick, você consegue tirar acho que 7 mil. Aí você vai com a master pick e eu dobro. Boa, velho. Pra mim isso bateu ali violentamente. Por que que não? Tô falando? Eu bati, Juliana? Pra mim não. Tá ligado? Poucas. Saia! Eu nem sei se tá dando pra assaltar o caixinha, se eu... Ô velho, você me derrubou! Juliana só se esborracha no chão. Foi o velho que me derrubou. Foi diferente, eu tava ali do lado, aí ela foi pra frente, eu vou pra trás. Tchau. 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 explicado. Desculpa. Tchau. 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 Ali, na madeireira. Entendeu? Aí dentro. Volta! Escola. Estilo. Não vou te ensinar mais pra ler igual cariofa. Tá ligado? Esquerda. Tá ligado. Esquerda. Esquerda. Viu os pontos vermelhos aí no mapa? Juliana Leiga não consegue ver um negócio simples. Tchau. 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 Meu Deus, bateu o carro. Vai embora, velho. Ninguém viu. Vem, olha as latas de lixo. Levou tudo quanto é lata de lixo. Poste. Outro. O carro vai parar desse jeito, não aguentar. Chama o mecânico. A polícia vindo atrás. O que foi, velho? O velho enlocou. Ocuria. Satanás. Tô ligado? Tô ligado. Satanás. Faltam seis minutos pra dar. Quatro horas de pronto. O total que eu fiz hoje, acho que foram oito horas. Quer ver, família? Quer ver. Tem que tomar cuidado se estiverem formando aqui pro norte. Tem uma agra da polícia que tá rodando. Vivo em siu aqui de mim em tempo que ele se meteu o pé, tá ligado? Tranquilo, a gente tá aqui pelo sul ainda. E aí? E aí? E aí? E aí? Fala, velho. E aí? E aí? E aí? Todo mundo nem viu que caiu o bagaço. Caiu o quê? O que caiu, cabeção? Oi, velho. Você tá ouvindo? Sim, senhor. Então responde. Nossa, mas ela respondeu. Desgraça. Caramba! Olha o carro, todo detonado. Já tá tudo destruído. Meu, se a polícia parar, a gente tá ferrado. Não, a gente tem uma venda pra fazer agora e uma reunião pra fazer agora também. Então vamos atrás disso aí. Vamos nessa. É esse ponto aqui que a gente vai atrás. Sim. Dá pra entrar aí dentro aí que eu fiquei preso aí dentro, viu? Isso aí é farm de alguém. Véio. Ju. Oi. O véio não tá ouvindo nós. Véio, véio. Véio, vamos lá pra... Tá ouvindo, hein? Não, eu não tô ouvindo vocês. Não tá ouvindo? Então o T.S. caiu dele. Ele não tá ouvindo. E por aqui, véio? Você tá ouvindo? Ó, tem gente que passou ali de Taitan agora, você viu? Eu vi. Passaram ali atrás. Ai. Cargou o ponto dele e vai seguir o ponto. É pra gente ir lá na sede que eu vou pegar sem loló que eu vou vender agora pro menino. Vamos lá. Ó, vamos ver se a gente já tem aqui, já vende. Tem quantas aí, ó? Deixa eu ver. Ah, eu tenho 260 aqui. Tem 280. Dá pra vender já. Marcar um. Vamos lá. Pode deixar aqui, véio. A gente faz aqui mesmo. Deixa aqui. Eu passo a minha pra ele aqui. Então, mais um. Vou chamar lá aqui aí, bem escondidinha pra gente poder fazer. Chama aqui. É. Vem. Ah, tá aqui. Volta lá atrás lá. Oh, caralho. Entendi. Tá bom aí. Andaló, ok. Tô vendo. Tô vendo. Espera aqui. Oi, vai. Juliana, agora eu estou ouvindo. Ah, tá. Quando for assim, velho, já vai direto no TS e reconecta. É, na verdade, eu não sei o que está acontecendo. O meu TS deu um PO aqui, tá ligado? Sim. Daí eu tive que abrir de novo, só que ele está trocando a saída. A entrada do som. O meu também faz isso. O meu faz isso também. É, coisa do satanás, tirando a paz do trabalhador. Tá ligado? Deixa eu passar um pano nesse carro. Suja muito rápido. Vai arrumar. Quando for assim, é que eu faço assim. Eu desabilitei os outros negócios de áudio. Deixei só um só. Não, não aconteceu isso. Foi na configuração do Windows. Vocês estão matando o Emerson, pelo amor de Deus. O que é, Emerson? Quem é esse negócio aí? Que eu não estou entendendo até agora. Reimersão, reimersão. Quando você fala fora, tá ligado? Fora? É. Entendi não. Da vida. Entendi ainda não. Entendeu? Por que virar um gibi? O que que tem? Por que virar um gibi? Tá feio? Não, eu tô perguntando por que virar um gibi. Mas tá bonito, não tá bonito minha estatua de não? Não sei. Se eu for fazer um trocinho com você esquisito, eu não sei se eu lendo, se eu leio ou trepo. Nada, nada. Não vou falar nada porque senão eu vou mandar tudo pra puta, tá ligado que pariu? Tá ligado? É, dá pra ler, mano. Tá bonito. Tá, dá pra ler, velho. Olha lá. Tá vendo aqui, no meio dos peitos, tem duas AK atravessadas e uma coroa. Entendi. Se ela for fazer um sexo legal, aí a pessoa não sabe se ler ou transa. Tá vendo? Aqui, aqui, ó. Nossa Senhora. Meu Deus, gente. Atrás tem um ônibus. Você começa a ler tudo? Aqui nas coisas, gente, eu não vou falar nada. Aqui nas coisas, gente, eu não vou falar nada. Aqui nas coisas, gente, eu não vou falar nada. Meu Deus, isso é absurdo o que vocês estão falando. Tá ligado? Meu Deus do céu. É tipo isso, meu irmão. Hoje, mesmo. Coisas que não estão ligadas pro inferno, tá ligada? Velho, vamos lançar a tatuagem tua hoje. Tá ligado? Não mexe com essas coisas. Mexe sim, que eu sei. Vamos ter que lançar a brava do voo, tá ligado? Olha lá, já até saiu fora. Eu não tenho tatuagem. Juliana falou que ela não tem tatuagem, velho. Minha religião não permite. A religião do Abate Sunaya? Eu acho que eu vou fazer uma. Vou fazer uma na bunda. Ih, velho. Tá bom. Ih, velho. Chamou, velho. Chamou. Falou que vai fazer uma tatuagem na bunda. Acho que aqui seria ideal pra nós. É, eu acho que não. Ah, eu acho que sim. Tem até a bandeirinha lá, ó. Tá ligado? Tem, mas não tem lugar pra deixar a gente. Vai ficar no tempo? Não tem no interior. Claro que tem. Não tem. Os caras colocaram, porque é nós, tá ligado? Ah, não. Tem aquele interior do... Ah, não. É aquele do online. Não, tem a lavagem que dá pra colocar ali. Que tinha lá na Grande São Paulo. Ah, não. Tem no interior aqui, ó. Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, não. Gostou do passeio? Tô louco, né? Mas viu como tem interior? Tem, ô, carioquinha Carioquinha Não vá fazer isso, ela vai se assustar Vai morrer do coração Não é nada Eu mandei aqui a localização pra meninos do... Vem ver aqui, tem negócio aqui legal Aqui também? Aham Na parede lá, lá na parede Gostou? Cadê o bairro? O bairro caiu também Gostou desse? Vai se fazer transportar também, tá ligado? Uma fila da puta Que que foi? Olha que não é legal É, mas tem interior Uma sala É que esse lugar é muito grande também, né? É muito grande Segura aí que eu vou dar um mijão Vai lá, mijão Eu vou dar um mijão Vamos lá. 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 Tchau. 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 O carro dele está aqui. Tchau. 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 Eu não entendi. Ele é o Banat. Ele é o Banat. Mandei que a gente está perto de casa deles. Vai se o satanásia entre Gosta? Opa! Opa! O carro quebrou ali Tô comendo Salve 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 Tudo bem? Opa! Tivemos um probleminha ali Acho melhor a gente fazer ali atrás Porque aqui costuma ser um pouco movimentado Pode ser, pode ser Toma Olha, eu sacal salbrei Certo de pitea o voo nevei Certo de pitea o voo nevei Certo de pitea Aqui tá bom Só pra... Ficam fazendo um perímetro lá Com quem que eu falei? Falou comigo Ah, Lince Lince Isso, Lince Ah, sim, então Lince, o Rafão Não sei se linda Se encontra na família de vocês Sim Tinha falado comigo Tanto que ele já até pegou uma Encomenda com a gente de 10 coletes E falou de marcar a reunião Só que eu tenho que entrar em contato com ele E não consigo E quando eu vi que vocês anunciaram lá na Na DIP que estão vendendo os produtos novos São com umas coisas novas E eu me interessei de fazer logo essa reunião Sim É... Vocês já tem o nosso produto? Do colete? Que é a jaqueta e isso? Sim, a gente tem Ah, sim Mas é... Você tem parceria fechada com a concorrência já? Se eu não me engano É vocês que são o moletom, não é? Não, a gente é a jaqueta Deixa eu só conferir aqui no... A gente é a indústria texto, na verdade Eu acho que fechado, fechado a gente não chegou a fechar, né? Comentamos sobre os valores, mas fechar acho que não chegou a fechar Ah, assim que a gente você fala, né? Isso, exatamente Então, exatamente O... O... A Rafa pegou 10 coletes com a gente já A preço de parceria E ficou de marcar reunião Só que a gente não consegue entrar em contato com ele Não sei por que E... Hoje ele não... Não se encontrou aí não Ele teve uns probleminhas pra resolver então Ah, então... Aí eu vi que vocês estavam indo pela cidade E já quis marcar esse encontro É... Já que vocês tem os nossos valores Eu acredito que sejam os mesmos que ainda continuam Que é 50k, você pode conferir aí 50k a jaqueta pesada 40k a jaqueta média E 25k a jaqueta... 40k a jaqueta média E 25k a jaqueta... Leve Correto, correto Isso, né? Isso, isso Aí eu queria saber de vocês Se... Dá pra fechar a parceria Se... Vocês fazem algum tipo de permuta Que no caso É pegar as jaquetas em torno de... Em troca do produto de vocês Como que é que funciona? Então... É... No momento... Quantos a gente tem de colete lá? Ou... Vai... Acho que tem 19, né? Pelo que eu tinha visto Acredito que seja isso A gente tem 19 lá Mas... Nada do que a parceria Não venha acontecer, né? No caso Sim A gente tá aqui pra ajudar todo mundo E como vocês são amigos do Rafão Ele tinha comentado A gente consegue fazer o preço aí Que a gente faz Pra todos os membros parceiros da gente Se for de interesse pra vocês Que é? Aí... Caso a gente venha a precisar do produto de vocês A gente espere que tenha pronta entrega pelo menos A gente sempre tem Ah, então de boa Exatamente Qual o produto da gente que vocês teriam necessidade no momento? O Loló, se não me engano, né? O Loló? Ele passou o valor pra você? Não Não Até então, então Ele não passou nada de valores de vocês Nem do kit, eu acredito Entendi Ele só entra em contato nosso Já querendo nossos coletes mesmo Entendi Se você quiser anotar aí Eu te passo aqui os valores pra você Sobre os kits Então anota aqui pra mim, please Valor sobre o kit Sobre a Masterpeak de caixinha Sobre a Loló E o pendrive aí Pode estar falando já Vamos lá O kit banco central a gente vende aí Pra as empresas Mais aí a 200k Só que com parceria a gente consegue fazer 180k É... Esse vem com 5 furadeiras E caso alguma furadeira quebra É sempre bom você levar uma extra, entendeu? Porque são uns 5 paredes lá E aí você tem que furar as 5 Já me imaginou Você... Pra fazer um banco de 3 milhões Uma furadeira quebrou Você vai perder um tanto de dinheiro, né? Vamos supor Uns... 18%, velho Seria Então no caso... 20k, né? Não No caso você faz o quê? Você compra um kit E você compra a furadeira extra, entendeu? Caso quebre você vai ter a furadeira lá Tranquilo A furadeira extra é quanto? Sai a 30k cada furadeira Ah, sim E o kit com 5, 180k? 180k Pra parceiros Entendi Kit de paleto É apenas um cartãozinho de acesso Que a gente consegue lá com o nosso hacker E a gente tá cobrando 45k nesse cartão Ah, sim Entendeu? Um pendrive da joalheria Ele tá dando o mesmo valor do banco de paleto 45, né? Então... 45 também E o valor dos dois são 700k O valor do roubo completo Você consegue pegar lá na hora do... Tanto do paleto quanto... O baleto tá 70k? O valor do roubo, sim Caramba, tá isso? O valor do roubo é o mesmo que tá dando de joalheria, se eu não me engano Por isso que a gente botou o mesmo valor dos dois itens Pra ambos E se eu não me engano, o Banco Central 3 milhões, né? Por aí 3 milhões Seria o valor do Banco Central E o Masterpeak que a gente vende que é a ferramenta pra poder tá utilizando pra caixinha, etc A gente cobra 4k em cada ferramenta dessa e é descartável, entendeu? Você utilizou no caixinha, você já perde É só pra caixinha? Só pra caixinha Só pra caixinha Ela dá de 10k a 20k Entendido Mas... Seria caixinha de loja essas coisas? Eu vou te passar uma aqui Eu acredito que... Ela vai te dar uma pra você testar o produto Caso você tenha curiosidade Pra você ver que realmente vale a pena, entendeu? Que a gente tira em média Ele é 4k e no roubo você tira 10k, é isso? De 10 a 20k Ele é meio que sortido Mas eu não entendi essa parte de que funciona em caixinha Porque tipo, caixinha mesmo a gente consegue, né? Roubar Não mais Não mais Caixinha eletrônica não mais Só com essa ferramenta agora Ah, entendi É porque antes dava e dava 2 mil Agora a gente agora com uma técnica de 10 a 20 mil Colocaram um bloqueio lá e agora só tá achado Com essa ferramenta aí você consegue tirar mais dinheiro, entendeu? Entendi Interessante Fica mais tempo no caixinha? Não, 30 30 30 segundos também, né? Pode explicar se você quiser de brinde mesmo 30 segundos é o tempo É 4k só confirmando o valor aí 4k, exatamente A gente vende a 5k aí pra CPF E pra CNPJ sem parceria 4,5 Entendi Mas pra vocês aí que são amigos do Rafão e tem comunicação com ele A gente consegue fazer até 4k Tá Fechou, fechou Beleza? É... Sobre o Loló O Loló... A gente entrou em base aqui em contexto com todas as... A galera que vende ilícito na cidade e eles estão cobrando pra CPF 250 Uhum O doce tá cobrando se eu não me engano até 300 E aí a gente pra não ficar assim Tanto pro lado do doce quanto pro lado baixo da galera A gente colocou 250 pra CPF e até 200k pra parceiro Entendeu? Galera só de CNPJ a gente cobra 220, 230 unidades Entendeu? Mas pra galera que vocês que querem fechar parceria a gente cobra 200k na boa Deixa eu te perguntar É... Agora no primeiro momento não dá pra fazer a questão de permuta né? Tipo assim, o valor de 5 coletes pra bater nos produtos de vocês Dentre drogas, menos no kit na verdade O nosso interesse agora a priori seria nas drogas e nesse Masterpeak Na droga e no Masterpeak? É... Tipo assim, a gente dá 5 coletes pesados né? No valor de 50k que é 500k E em troca desses 500k o valor de mercadoria entre o Loló e o Masterpeak 5 coletes eu acho que daria 250 né? É 250, isso Então, a gente pode tentar ver isso Mas eu acho que eles lá no momento eu acho que não vão estar interessados Porque já tem 19 Já tem 19 né? Já tem 19 Aí caso eles tenham interesse você me comunica Mas assim, a pronta entrega a gente tem lá, Loló, a vontade né velho? Acho que deve ter um... Lá acho que tem uma coisa boa assim Tem uma quantidade boa? Sim, sim E Masterpeak a gente também tem uma quantidade boa Entendeu? Aí eu vou ver com o pessoal aqui quanto eles vão querer Se realmente vão querer o Masterpeak é só o Loló E entre em contato com vocês de novo Fechado Aí a gente faz um pedido Fechado Tranquilo Obrigada viu? Valeu aí pelo interesse A gente tá aí sempre à disposição Na nossa DIP Ou então no clonado aí é só chamar A sua clonada é a Linsen né? Isso Só me faça porque eu acabei que adicionei Claro E você que adicionou o meu Pode falar? É 99954-8183 É Linsen né? Isso, Linsen Aí qualquer coisa aí é só comunicar E a gente tá por aí pela cidade Eu tô sempre por aí Então Ou o Rafão Só comunicar aí Eu já deixo pra ele já tudo pra milhar É, eu tenho contato com o Rafão Qualquer coisa entra em contato com ele também É que eu tentei hoje e ele não deu certo É realmente hoje Hoje ele não apareceu né velho Mas é bom ter mais de um contato Entendeu? Qualquer coisa é só comunicar aí Aí se A gente vê aí um jeito de ajudar vocês Que todo mundo merece ajuda A gente faz aí depois de qualquer coisa Pra trocar assim por coletes aí Por produtos Pra ajudar vocês também Aí eu vou conversar depois com o Rafão sobre isso Aí eu já deixo lá sobre aviso pra ele falar com você Beleza, obrigada Tá bom? Imagina coração Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Beleza Valeu, gente Até mais Tamo junto Tchau, tchau gente Tchau Valeu, valeu Eu acho que a gente vai ter que ir lá na sede Tem que ir lá na sede Tem que ir lá na sede Aqui Tá, tá marcada em rosto Tá, tá marcada em rosto Tá, tá marcada em rosto Não, eu também sei não Tô no GPS Aham Sai daí Juliana Nem você sabe ir lá sem GPS Ah não Não sei Tá ligado Tá ligado Caralho Já tá um ali Aqui mesmo? É ali, caralho Dá um crack Um velho, usou crack Não é não Pode ir Pode ir Ele é um barasteiro Mas vai lá na rodovia Já tá pegando Não gosto de lá Ah, o Dino Eita porra Dá um andar Dá um pouco Dó se vira Dó se virta Cumpulha Ah cara Podem Deixem Deixem Vê ai se eles estão vindo atrás, acho que não né? Não. Não, não. Caraca, a galera me enrolou mais um dia Vou fazer a planilha aqui A galera me enrolou 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 Hoje já é dia 27 O que é que tem? Você colocou 26, meia-noite e 36 Eu coloquei como dia 26, 11 e 59 Foi o horário que a gente parou a medo Eu botei lá Alô? Alô? Eita, você pegou quanto tempo? Nossa, você ainda está na academia? E aí, eu vou fazer a planilha? E aí, eu vou fazer a planilha? E aí, eu vou fazer a planilha? E aí 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 E aí